Tão forte o disparo que a latinha atravessou a latinha e ela só caiu assim na velocidade do disparo. Pessoal, vou mostrar mais dois estilingues, que esse está indo para Itatiba, São Paulo, ele está indo para o Valdenir, e está indo dois estilingues, e mais um metro de faixa Teraband Gold. Esse estilingue aqui ele foi feito em madeira de embuia, gabriúva e cedro. Ele tem o porta munição, com uma peça bem bacana. Essa madeira é tudo cor natural, eu não uso para pintar, é só o verniz incolor que eu passo nele, e fica um estilingue bem bacana. E também está indo mais umas esferas ali também. Valdenir, então esse aqui é o estilingue, que você tem a mesma pegada que a minha. Como sempre falo nos outros vídeos, a base de mira, você vai puxar nesse sentido aqui. e vai deixar o alvo, tipo uns 4, meio centímetros, digamos, aqui mais para cá. Soltou, é ali. E para você ter bem, bem ali, você trabalha com este sentido aqui, faz uma leve inclinação, que você tem bem nessa base aqui, o alvo, tem um pouquinho mais para cima ali. Então ele ficou um ótimo estilinho, tá? Mirou, mirou, soltou, é ali. Aqui tem um acabamento em Pinheira Aurocária, sabe? Então ficou uma peça bem bacana. E tá, esse é o número 351, são 351 estilingue que eu fiz, 352 com esse. Eu encerrei ele, a fabricação dele é dia 14 do 12. E tá autografado ali. Deixei a data aí, porque são peças bem, que vai aturar para muitos e muito tempo. Ah, quando for atirar, não esqueça, não faça, não faça inclinação. Atire o costilingue nesse sentido aqui, não faça isso aqui. Não faça que a trajetória da munição muda, tá? É sempre nessa posição aqui firme. Claro que depois que você solta, automaticamente o punho faz um pouquinho aqui, por causa da força que está sendo aplicada. Ele movimenta um pouquinho, mas não movimenta você com a mão. Esse aqui é outro. Esse aqui tá gravado, é, JV. Esse aqui também, acho que ele tá gravado VS. Se não tem o porta munição, também encerrei dia 14 do 12. E aqui eu fiz um detalhe diferente, com duas madeiras aqui, que deu um diferencial. Ele ficou um estilingue bem destacável, bem bacana também. E o número 352, tá? Tá autografado também. E a data tá aqui na parte de baixo. Esse já é com a puxada com a mão direita, né? Que não é a minha puxada. Mas o princípio de disparo é o mesmo. Levou aqui. Deixou a base de mira, como eu falei no outro. Soltou. É ali. Pessoal, então é isso aí. Obrigado, Valdemir, pela compra. São dois ótimos Stilink. É pra muitos e muitos anos o cabo. Que a fita com o tempo, ela se extrava. E se alguém quiser algum item, é só escrever lá no Google. Como eu já falei no vídeo anterior. É senhordostilingue.com.br. O Google já te lança direto lá na loja virtual. Lá tem o PagSeguro, né? Que você pode pagar parcelado, né? Ou por boleto. E também tem o sistema de divulgação por depósito bancário. No caso do depósito, quando você fizer o depósito, é sempre bom me avisar. Porque lá tá o meu contato lá, sabe? O WhatsApp. Me avisar porque eu não vou saber quem foi que fez o depósito, sabe? A gente confere e daí manda o produto lá. E a fita da Band Gold lá tá 49,50. Tá um bom preço. Eu pesquisei em outros lugares. A Shopify é 66. Shopify não. Acho que é Shopify. É a base de 60 a média. Tá com 49,50 lá. Tem acho que uns 20 metros disponível lá. Daí eu também não posso ficar, baixar muito os meus. Tá pra chegar mais ainda aí. Então é isso aí pessoal. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até. Peça bacana.